Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial No programa de hoje eu quero falar mais uma vez sobre o Dylan Dog Nesse personagem italiano da Bonelli Que faz bastante sucesso no mundo inteiro E aqui no Brasil aparece de vez em quando Embora muitas pessoas gostem bastante do Do detetive, do sobrenatural Essa série Mater Morb e Mater Dolorosa Que eu vou falar hoje, ela chegou a receber prêmio nos Estados Unidos Em 2016 essa edição ganhou um prêmio de Gastly Awards Numa premiação como se fosse uma graphic novel Que foi a forma que foi publicada nos Estados Unidos Mas ela pertence a uma mensal A mensal do Dylan Dog na italiana Que lá foi publicada em... Na Dylan Dog 280 em janeiro de 2010 Nos Estados Unidos em 2016 E aqui no Brasil é o terceiro volume da Lorentz Que foi publicado no finalzinho de 2017 O canto final do Cisne da Lorentz Com o Dylan Dog com uma edição muito legal Nesse ano que a Mythos pegou o personagem Ele resolveu trazer essa... Que tem um formato mais de álbum, mais de graphic novel Que é o Mater Dolorosa De certa forma é uma continuação do Mater Morb Mas é uma versão um pouco maior da original Que foi lançada na edição 361 do Italiana Em outubro de 2016 Uma versão que já era colorida Nesse formato O formato mensal dela Aqui a gente tem a capa da revista Uma capa bem... bem legal até E foi com cores em comemoração aos 30 anos do personagem As duas histórias tem o roteiro do Roberto Recchioni E a arte do Didi Cavenago O Roberto Recchioni por sinal é o editor do Dylan Dog Já faz um tempinho Mas vamos começar com o Mater Morb Bem, o Dylan Dog Ele já passou por tudo que já se possa pensar No campo do imaginário No campo do sobrenatural Enfrentando as mais diversas criaturas Um dos seus maiores inimigos Que ele vai enfrentar nessa Mater Morb É a representação da doença Afinal Uma das únicas coisas que você não consegue combater É o seu próprio corpo Ele me lembrou muito o arco O Constantino estava enfrentando um câncer No pulmão Ele ia morrer Acabou fazendo um acordo Com três demônios E sobreviveu Mas Esse definhamento do próprio corpo Essa luta Contra algo que ele não podia fazer nada Lembra bastante Nessa história do Mater Morb Porque é a mesma situação que o Dylan Dog Ele passa Logo no início ele tem um mal súbito E vai fazer um exame Uma ressonância Dessa ressonância Ele já tem que fazer uma cirurgia De emergência E de repente ele acorda Num leito comum de hospital Escuro Com uma enfermeira completamente estranha Sem que ninguém saiba Quem que é o médico dele O nome do Dylan Dog Também se perdeu No meio desses vários doentes É uma história Com um teor bem pesado Que você sente esse peso Do desconhecido Como se o Dylan Dog Tivesse perdido a própria identidade De vez em quando ele vai conversar com um garoto Que vai apresentar Meio que um pós vida Ou um momento do entre vida O local onde vive A mãe de todas as dores Que é a Mater Morb Esse garoto já está meio que acostumado Com esse entre vida Ele nunca consegue morrer Mas porque a Mater Morb Não quer que ele morra Justamente para aproveitar Toda a dor Que ela pode infringir Nesse garoto É engraçado que Mais para o final Que o Dylan Dog Conhece Pessoalmente a Mater Morb Lá do meio para o fim E ela tem Uma caracterização Meio sadomasoquista Remete a essa dor Que ela representa Não é à toa Que a história Ela ganhou prêmio Ela trabalha de uma forma Bem claustrofóbica Esse Isso que eu Dá para indicar Como um dos maiores medos Do ser humano Que é enfrentar Aquilo que não te mata Aquilo que pode te matar Que é o próprio corpo Mas não te mata A Mater Morb Ela chega a falar Justamente isso O ser humano As vezes ele adora Até a morte Por N razões Mas nenhum ser humano Vai gostar Da dor Ou pelo menos Da quase morte De ficar nesse meio termo Ou na Moribundidade Uma palavra que eu acabei De enfrentar Então ela tem um peso Bem maior do que a morte É bem interessante Alguns anos depois Como eu disse Em 2016 Seis anos depois A comemoração aos 30 anos Do personagem Os autores O Roberto Requioni E o Gigi Cavenago Eles voltam Para essa história Através dessa Dessa revista Aqui numa versão Numa versão de luxo Mas a história Que o Dylan Dog Vai retornar Vai reencontrar A Mater Morb Na verdade Começa Com um galeão No século Dezessete Onde tem O O Dylan mais velho O Dylan 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 E a Morgana São os pais É a família Do Dylan Dog Que nessa Mater Dolorosa Não fica muito claro Grande parte Da história De Mater Dolorosa Vai se misturar Com o Mater Morb E com Um passado Meio estranho Que fica Meio Fica entre O pesadelo E o sonho Que é dessa Família Dentro de um galeão Onde o O pai Tá tentando Fazer um soro Da vida eterna Pra curar o filho E pra trazer Vida eterna Pra toda humanidade Isso é trabalhado De uma forma Bem tangencial A história principal Que é o Dylan Dog Que volta A ter Uma doença Inexplicável Inexplicável até Pelo sobrenatural Pelo normal dele Que não é nada normal É o lance É o lance Realmente Da Mater Morb Voltando A vida Voltando A incomodar O Dylan Dog E nos delírios Que ele tem Ele volta A ver Um galeão Esse galeão Onde está Essa família E onde passa Essa história Dessa Busca pelo soro Da imortalidade Ela presta Homenagem Aos 30 anos Do personagem Então ela vai retomar Diversos pontos De grande destaque Na história Do Dylan Dog Uma delas É o Mater Morb Que ganha o prêmio A outra É a história Dele Com a família dele A gente descobre Que o Dylan Dog Na verdade Ele é filho Da Morgana Com o Abrachas O grande vilão O grande Inimigo Que ele sempre Lutou Nas 100 primeiras edições E nesse E ele nasceu Nesse século 17 Ele estava Nesse galeão E por algum motivo Estranho Que não é muito Bem explicado A gente descobre Que o Dylan Dog Ele veio parar Nos anos 70 80 Na Londres Nos anos 70 80 A Morgana Ela ficou dormindo Durante 300 anos E o pai dele Foi dividido Em duas Essências A má E a boa A boa Ficou 666 anos Num planeta Em outra Em uma realidade Paralela Essa editação Quase Infinita De 666 anos A sua contraparte Maléfica Ficou na terra Que é o Abrachas E aí ele vive Nesses 300 E tantos anos Até encontrar Com o Dylan Dog Novamente Nos anos 80 E se transformar Num inimigo Do Dylan Dog Toda essa história Que eu estou contando Ela não é contada Em Mata Dolorosa Mata Dolorosa A gente tem Só alguns elementos Trabalhados de uma forma Meio onírica Meio de pesadelo A colorização Ela também permite isso Dar uma Uma ideia De sonho Essas ideias Essas histórias Que eu estou contando Elas foram publicadas Na Dylan Dog Número 1 Da Mythos Lá nos anos 2000 Essa primeira publicação Esse início de publicação Da Mythos Vai trazer a edição Dylan Dog Número 100 Italiana Que vai justamente Contar Todo o passado A história do Dylan Dog E é uma história Bem legal Quem Puder ir atrás A gente tem Dylan Dog Mater Dolorosa E Mater Morbi Com uma história Mais Psicológica E tem A história Do Dylan Dog Na Dylan Dog Número 1 Da Mythos De 2002 Se não me engano Com uma história De ação Mostrando Quem que é O personagem Quem são Seus pais O que que aconteceu É um misto De explicação Com uma aventura Fantástica Muito divertida Com direito Aos mortos vivos Justamente Os mortos vivos Vem daqui O Galeão Vem daqui Todas Algumas linhas De diálogo Que a gente Acompanha Na história Do Mater Dolorosa Também Estão nessa edição Mais ou menos São elementos Da edição Número 100 Do Dylan Dog Junto com Mater Morbi E algumas outras Coisas No decorrer Da história Do Dylan Dog Que vai Vai ser reunido Para construir A história De Mater Dolorosa No entanto Embora tenha Toda essa Carga Cronológica Mater Dolorosa Ela também Funciona Os autores Eles Têm um domínio Da narrativa Bom o suficiente Para Trazer uma história Independente Quem só quer Só comprar Essa edição Consegue ter Uma Uma bela história Intimista E De terror Psicológico Bem completa Além disso tudo A Mater Dolorosa Ela tem uma Introdução Falando um pouco Da trajetória Do personagem E contando Meio que um guia De leitura Das principais edições Que vão fazer Referência Na história Do Mater Dolorosa Muitas delas Foram publicadas Aqui no Brasil Pela Mythos Ou pela Record São textos Do Júlio Schneider Que faz A tradução Eu achei Bem interessante E vale falar Que os textos De edição Do Júlio Schneider Aqui da editora Lorentz Ou mesmo Nessa edição especial Eles são Muito mais Apaixonados Que os textos Que o próprio Júlio está fazendo Nas edições Da Mythos Atuais Ele faz Um texto Muito mais Burocrático Então não sei Se o Júlio Schneider Também Não gostou Tanto Dessa Puxada de tapete Que a Mythos Deu na Lorentz Mas enfim Isso é um papo Para outra Para outro vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me contem O que vocês acham Do Dylan Dog Se vocês já leram Ou se vocês já acompanham Faz tempo O personagem Ou se é a primeira A primeira vez Que vocês estão A primeira vez Que vocês embarcaram No personagem É com a Mater Morbi Com a Mater Dolorosa Vale lembrar Que é sempre Todas as edições A maioria das edições Elas podem ser lidas De forma bem independente O que é Qualquer ponto É um ponto de entrada Para uma coisa Bem mais ampla De histórias Que estão por vir E já foram lançadas Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do canal Presto no Facebook A gente se vê No próximo vídeo E comentem aqui Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Fui Obrigado.